Tive que vender ela pra poder arrumar o quarto do meu filho. Agora vambora. Vamos tentar buscar aqui. Vamos tentar pegar essa Survival aqui. Porque é essa que eu vou usar todo mês durante a live, tá? Oi. Oi. Olha pra cima. Olha pra baixo. Agora mama. Não gostei. Mas tá. Eu vou tentar usar... Eu vou tentar usar essa daqui durante o mês.